Eu fico chocado quando eu vejo colocando a gente como válvulas, sem conhecer o anterior da pessoa, esse estereótipo que a torcida organizada é violenta, não é isso? E eu fico triste com tudo isso que eu vejo. Então eles levam para fora do estádio, coisa que torcedores comuns não tem nada a ver com isso, pessoas pacíficas que não tem nada a ver com isso e acabam pagando por isso. Eles acabam desvirtuando a torcida organizada, que não é dessa forma. Organizada para quê? Para incentivar o time, não para promover violência, tanto dentro ou fora dos estádios. Eu me sinto mal porque não é isso que a gente quer passar. A ideologia da gente é vibrar, cantar, 90 minutos de jogo, sem parar, viver pelo Bahia, viver para o Bahia. Fora arquibancada, a gente tem vários projetos, que isso a imprensa não quer mostrar. Fora arquibancada, a gente tem vários projetos, que isso 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 a gente tem vários projetos.